Música Com o tom lúdico de Gabriel Villela na direção, a peça Calígula está em cartaz no Teatro Viva em São Paulo, depois de uma temporada de sucesso pelo Brasil. A história polêmica do terceiro imperador romano, conhecido por sua extravagância e crueldade, foi escrita pelo francês Albert Camus, com tradução do jornalista Didi Carneiro Neto. O elenco é composto por Claudio Fontana, Magali Biff, César Augusto, Pedro Henrique Moutinho, Rogério Romera e Hélio Souto Júnior. Nesse espetáculo provocante, é prazeroso presenciar a bela interpretação do ator Tiago Lacerda, não só por ele ser um galã, mas porque ele se entrega numa perfeita atuação. Tiago Lacerda, qual que é o prazer de interpretar um personagem tão forte e tão valente? Ah, é um prazer esse espetáculo. O texto é maravilhoso. A gente tem um belo espetáculo de teatro, uma orquestra do Gabriel, regido pela direção do Gabriel, um elenco deslumbrante em cena. É um prazer dividir o palco com essa turma toda. A sensação que dá quando termina a peça é que a gente tem um belo espetáculo nas mãos e voltar a São Paulo é muito significativo, tem sido muito especial a temporada toda da peça. A profundidade intelectual do autor é enorme. O movimento em direção às ideias da peça e aos pouquinhos você ir percebendo quem é essa figura decadente, essa figura esquizofrênica e ao mesmo tempo tão frágil, tão poderoso e tão frágil. É um processo longo de ensaio, quer dizer, muita experimentação. No final das contas, a gente acaba amadurecendo em cena também com o público. Então, a gente hoje tem um espetáculo bem maduro nas mãos. Ô Thiago, de que forma Calígula mexeu com você? Me provocando. Calígula é um grande provocador. No final das contas, ele é um... Ele é um dedo na cara da gente, né? E comigo não é diferente desde o início do processo todo, desde as primeiras sessões de ensaio. É um processo gradual de transformação, de percepção, de questionamento. E hoje eu sou uma figura... Eu sou uma figura diferente depois desse espetáculo. E a cada dia, a cada apresentação que a gente faz, eu percebo um caminho indicado pelo Calígula. Te fez repensar, então? Muito, muitas coisas. Uma curiosidade. A montagem da década de 90 foi com o EdCelular e ele teve uma certa nudez. Desta vez você não aceitou o porquê? O que você achava que ia prejudicar? Não, a gente achou que a nudez não servia ao espetáculo. Esse espetáculo viveu durante um bom tempo sob uma influência de uma geração, de uma época que vinha a respeito do filme. Mas, acima de tudo, é um ponto de vista sobre o texto. Quer dizer, particularmente é o meu ponto de vista e o ponto de vista do Gabriel. A gente entende que esse texto é um texto de verbo, de palavra, de inteligência, de ideia. E a gente acha que a nudez, em algum momento, ela desvirtuaria a proposta inicial do autor, que é uma proposta de discutir ideias. Não é uma proposta de provocar pela libido explícita ou pela nudez, enfim. A gente achou que isso atrapalharia o texto, atrapalharia a peça. E eu tenho convicção disso hoje. Eu tenho certeza que a gente fez uma opção correta, pelo menos seria a minha opção. Eu acho que eu não saberia fazer esse espetáculo se a gente se expusesse de uma maneira óbvia, sinceramente não. Seus projetos para o próximo ano, aí, televisão? Televisão não tem nada ainda. Para o ano que vem, vamos encerrar a temporada do Calíbulo esse ano. Eu tenho um filme para rodar ano que vem e tenho já um outro espetáculo encaminhado aí. Enfim, tchau. Você pode adiantar sobre o filme? É uma adaptação do épico do Érico Veríssimo, da trilogia do Tempo e o Vento. Uma direção do Jaime Monjardim, que é um parceiríssimo, querido. O Jaime é um grande parceiro. E, enfim, acho que para o ano que vem, cinema e teatro. Magali Bife é a única personagem feminina do espetáculo e é amante de Calígula. Que história é essa, Magali? Pois é, esse personagem é histórico. Sezônia existiu, né? Ela realmente foi amante de Calígula. E a peça, esse momento que ele não é mais amante dela, ele está sofrendo pela morte, na verdade, da irmã Druzila, que não aparece no espetáculo. Como que é fazer um personagem tão forte, de um texto também muito forte, Magali? É sempre gratificante fazer um personagem com essa estatura, né? Uma estatura épica, em que você precisa, além da sua sensibilidade, de muita técnica. Então, você se vê realmente desenvolvendo um trabalho, construindo um personagem, trabalhando a sua voz, o seu corpo, para dar vida a esse personagem, particularmente que é um personagem histórico. Então, é muita responsabilidade, né? Aliás, personagens fortes e históricos têm muito a ver com a sua carreira. Pois é, eu tenho esse privilégio de ir no teatro, sempre fazer personagens bons e fortes, e que têm história mesmo. Magali, estamos já meio que final de ano, vocês vão para Portugal. Eu quero saber quais são os projetos para o ano que vem, depois do espetáculo em Portugal. Nós iremos com Calígula para Portugal, e depois, esse mesmo elenco, talvez não o Tiago, porque tem seus compromissos com a televisão, nós iniciaremos um trabalho com o livro do Lúcio Cardoso, mineiro, chamado Crônica da Casa Assassinada. E nós iniciaremos esse trabalho, que deve estrear em maio, do Rio de Janeiro. Qual vai ser o seu personagem? Ah, um personagem também fortíssimo. É, farei a Ana, que é a antagonista, da protagonista, que é a Xuxa, que fará a Nina. Obrigada, viu, Magali? Prazer, revê-la. Muito prazer. Cláudio Fontana, qual é o segredo de Calígula? E fale um pouco aí do seu personagem. Eu acho que o segredo desse texto é um texto que se mantém atual, mesmo sendo escrito em 1944, na época em que Hitler estava no poder. Foi escrito por um filósofo francês, que usa a história do Calígula para falar de todos aqueles que sobem ao poder. E como o poder transforma o ser humano. Então, eu acho que é um texto muito atual. A gente que acabou de viver uma época de eleição, a gente está com a política dentro da gente. E a gente encontra hoje, em vários países da América Latina, da Europa, da África, da Ásia, enfim, vários Calígulas no poder. Então, sempre é bom a gente vir ao teatro, ouvir esse texto e refletir sobre como o poder influencia o ser humano. Eu faço o senador Querer, que é o antagonista do espetáculo, e que acaba assassinando o Calígula no final. Ele também não é do bem, não. Ele também quer matar o Calígula para pegar o poder. Agora, vocês vão para Portugal. Quando vocês chegam em Portugal e até quando vão permanecer por lá? A nossa temporada está prevista para depois do Carnaval. A gente fica duas semanas em Lisboa e uma semana no Porto. No Auditório dos Oceanos, em Lisboa, e no Teatro do Campo Alegre, no Porto. Está quase finalizada essa temporada, mas eu acredito que vai dar certo. Cláudio, você está escalado para a próxima novela das seis da Globo ou não? Estou escalado. Fui convidado para fazer a novela do Alcides Nogueira. A novela do Alcides Nogueira não é a próxima das seis, porque é uma novela de temática rural também. Então, para não bater com essa que está no ar agora, que é a Araguaia. Então, vai ter um primeiro semestre. Estou escalado para o segundo semestre do ano que vem. Mas é bom, porque dá tempo de terminar direito o Calígula, viajar para Portugal com tranquilidade, e aí começar a gravar em meados do ano que vem. Você já sabe o perfil do seu personagem? Não, não sei nada ainda. Eu só sei que foi um convite maravilhoso do Alcides, com quem eu tenho trabalhado, um dramaturgo ótimo, um querido amigo, enfim. Estou muito envaidecido com o convite. Eu queria convidar todos para assistirem a esse grande espetáculo e terem o prazer de virem assistir o Tiago Lacerda em cena. Ele não é só um galã de televisão, ele é um ator de teatro fenomenal. Então, é Tiago Lacerda em Calígula, de sexta a domingo, aqui no Teatro Vivo em São Paulo, sextas 21h30, sábados 21h, domingo às 19h. Só até 19h de dezembro. Obrigada, Cláudio. Obrigado.